É que nós vemos uma evolução gradativa a cada jogo, com as dificuldades que nós temos das lesões, os jogadores jogando no seu limite com lesão muscular e algumas baixas pontuais dos jogadores que saíram da meio do grupo. Então foi importantíssima essa vitória, porque a Série Prata esse ano está muito equilibrada, o nível técnico aumentou muito e as equipes hoje que têm um plantel grande vão sobressair sobre as equipes que não têm esse plantel. Nós estamos passando por essa dificuldade e erraram um pouco no início, mas é por isso a importância dessa vitória em casa. Visto que a gente saiu com derrota no início da competição e tendo feito um bom jogo lá em Alcorado. Então a equipe de Iguaporé é muito melhor do que do ano passado e impôs um ritmo forte contra nós. Nós conseguimos, na segunda etapa principalmente, neutralizar as principais jogadas deles, mas principalmente de criar situações de jogo, onde conseguimos reverter o placar. Eu acho que isso motiva o trabalho para a semana, nos dá um alento de que temos ainda coisas para melhorar. Temos situações complicadas a questões de lesões, que agravam mais ainda. Então jogadores que são dúvida agora e dificilmente jogarão sábado, é o caso do Seco e o caso do Bruninho. Legenda Adriana Zanotto